Thomas o trenzinho estava reclamando com as outras máquinas Eu passo o dia todo puxando vagões, eu deixo todos eles prontos, mas quem viaja são vocês Os outros trens riram Por que eu não posso levar passageiros também? Do jeito que é impaciente, disseram eles, e acabar deixando alguém ou alguma coisa para trás Besteira, disse Thomas, vocês todos vão ver a só Certa noite, Thomas e Henry estavam sozinhos E Henry estava doente Os homens tentaram de tudo, mas nada dele melhoraram E na manhã seguinte, ele ainda estava se sentindo mal Henry normalmente era o primeiro a sair, e Thomas é quem deixava seus vagões prontos Se o Henry está doente, pensou Thomas, talvez eu possa sair no lugar dele Thomas correu procurando os vagões Vamos lá, vamos lá, apressava ele os vagões Ainda tem tempo, ainda tem tempo Esmungavam eles Thomas os levou então para a plataforma e imediatamente tentou passar para a frente Mas seu maquinista não deixou Não seja impaciente, Thomas E Thomas esperou e esperou Os passageiros entraram O maquinista e o chefe da estação andavam de um lado para o outro O carregador fechou as portas e nada do Henry aparecer Thomas foi ficando cada vez mais agitado Sir Topham Hatt chegou para verificar o problema E o guarda e o chefe da estação lhe disseram que Henry estava doente Encontra em outra máquina Ele ordenou Só tenho Thomas Disseram eles Então você vai ter que fazer o serviço, Thomas Agora ande depressa Aí Thomas correu para a frente e pediu os vagões para se prepararem para a partida Não vamos ser impacientes Disse o maquinista Vamos esperar até que tudo esteja em ordem Mas Thomas estava agitado e feliz demais para escutar O que aconteceu depois não se sabe ao certo Talvez eles tenham esquecido de engatar Thomas aos vagões Ou talvez o maquinista tenha puxado a alavanca por engano Seja como for, Thomas saiu sem os vagões Quando ele passou pela primeira torre de sinalização Os homens acenaram e gritaram Mas Thomas não parou Eles estão acenando porque eu sou maravilhoso Pensou ele se sentindo todo importante Henry vive dizendo como é difícil puxar vagões Mas eu estou achando moleza Depressa, depressa Ele bufou fingindo ser o Gordon Nunca ninguém me viu puxando vagões antes Eles são muito gentis em acenar E ele apitou Piuí, Piuí, obrigado Até que ele chegou num sinal de perigo Essa não Pensou ele Eu vou precisar parar e estava indo tão bem Que chatice que são esses sinais E ele então soltou um apito muito bravo Piuí O sinalizador correu para ele Olá, Thomas Disse ele O que está fazendo por aqui? Ah, eu estou levando vagões Respondeu Thomas Você não está vendo? Onde estão eles então? Thomas olhou para trás Ai, meu Deus Disse ele E não é que eu deixei todos eles para trás? Isso mesmo Disse o sinalizador É melhor você voltar depressa para buscá-los O coitado do Thomas ficou tão triste Que quase chorou Não se preocupe Disse o maquinista Vamos voltar depressa e tentar de novo De volta à estação Todos os passageiros estavam falando ao mesmo tempo Eles estavam reclamando com Sir Topham Hatt Como aquela ferrovia era ruim Mas quando Thomas voltou Todos viram como ele estava triste E não conseguiram mais ficar bravos Ele foi engatado aos vagões E desta vez conseguiu puxá-los Mais tarde naquele dia As outras máquinas riram muito do Thomas E disseram Vejam, lá vem o Thomas Ele queria levar passageiros Mas se esqueceu dos vagões E aí E aí